Rapaziada, estamos de volta com a nossa série de Need for Speed Unite Unbound E galera, antes de mais nada, peçam já o seu like pra você não esquecer ao decorrer Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa aí o sino Vídeo passado foi essa Ferrari da Liberty, né, da LB Que até o design imita ali um body kit que, cara, top demais Se não viu, confira E pra você, né, galera, que sempre me pergunta como faz pra ajudar aqui o canal Assista os vídeos por completo sem pular, sem colocar em 1.5x ou 2x Assista normalmente por completo até o final E isso é o que vai mais me ajudar aqui no YouTube Sem nem muitas enrolações, galera, a gente tá na quarta-feira de dia Que parece estar de noite, né, mas ok Estamos com dois levels de hit E eu acho que eu vou conseguir mais um level de hit aqui, galera Pra gente ir pra noite com três levels de hit E vocês já viram na thumbnail, né, eu acho, não sei, né Se tá na thumbnail ou não o carro que eu quero montar Mas não vou falar Porque eu não sei se tá na thumbnail ou não Mas vamos fazer esse daqui, ó, que é Tour por Lakeshore Né, vamos lá, fazer uma viagem rápida E vamos com a nossa Ferrari mesmo, tá bom? Nossa, o som tá muito alto O som da turbina tá muito alto e não estava assim Quem viu o vídeo tá ligado, né, que não tava assim Vamos apostar, rapaziada Na Medusa, no Lyric, né, o Lyric tá bem apelão, cara Muito apelão Bora, bora aqui, bora, rapaziada Consegui acertar a largada Nossa, o som do turbo tá muito alto, cara Meu Deus Descobri, né, galera Ah, mano Tá de sacanagem comigo, cara Eu bati na pontinha da pontinha da pontinha Descobri no último vídeo, né, rapaziada Como é que faz Ai, cara Eu não consigo terminar a frase Descobri Descobri, né, no último episódio de galera Como é que faz pra fazer as curvas com esses carros que são Digamos Ariscos, entre aspas, né Porque não é arisco É o mod que deixou eles assim Tem que colocar meio que um driftzinho no carro Tá vendo Não dá pra fazer, tipo, full aderência com esses carros aqui Ah, mano Tá de sacanagem Mas ele não tá virando, mano Meu amigo Tô penando aqui, velho Penando Olha isso, mano Tá de brincadeira comigo, mano Tá de brincadeira comigo, cara Calma Vamos ter foco, né Bora, bora Nossa, o som desse turbo tá me incomodando, mano Acho que pra vocês que estão vendo aí também Tá incomodando Tá muito alto, cara Se a gente tiver com fone aí eu prestei desculpas Tá muito alto O som do carro tá com o som bom Mas o som do turbo espirrando tá muito alto Não tá bonito Não vou usar esse bucha aqui, mas nem a pau Não vou Não vou usar esse bucha aqui, nem a pau Agora eu uso Eu vou tentar mudar esse turbo, tá, galera Quando eu for na garagem Olha Nossa Aí essas espirradas do que tudo dá Ai, caraca, velho Eu esqueço que eu não posso apertar a freio de mão, velho Ai, cara É ruim Porque eu acabei de fazer uma live jogando esse jogo sem mod E a física é totalmente diferente, cara É totalmente diferente, rapaziada, a física Então ainda tô com a mania da física que eu joguei agora na live E eu vou tentar baixar esse som do turbo Eu já vi que quando eu aumento na garagem fica legal Mas quando eu saio da garagem, né Pra fazer uma corrida e entro de novo na garagem Depois saio Fica como se tivesse triplicado o som Tá, level 3 de hit Vamos pra garagem já Eu queria ficar no level 3 mesmo, tá Pra gente ir pra noite Pra tentar alcançar os level 5 de hit Com duas corridas já alcanço, né Mas vamos lá Sempre estará em boas mãos Rydell sempre, meu querido Sempre, sempre Vamos lá, carros Eu vou vir aqui já em estilo e som do escapamento Tá vendo? Aqui dentro o som fica legal, rapaziada Tá vendo? Mas lá fora, cara Dá um pipoco dentro do ouvido Que, mano Meu amigo Deixar aqui no meio Aqui em compra e venda, rapaziada Provavelmente vocês já viram na thumbnail, né Mas eu vou montar aqui O skyline do underground 2 Eu falo underground 2 E sempre vou repetir isso Porque tem pessoas Que acham que esse skyline é do underground 1 Que na verdade, né Se for colocar na teoria É do 1 Mas ele aparece no 2 É que de fato Eu não vou saber explicar A história desse skyline em si Mas esse skyline Ele aparece nas cutscenes Do underground 2 Mas Falam que esse skyline É do underground 1 Inclusive, tá Muitos falam que ele tá com esse capô aqui E tal Mas não Ele tá com o capô assim, ó Mais ou menos assim Mais ou menos assim Não é exatamente isso Mas é mais ou menos assim Ele também tem tipo uma mascarazinha aqui no farol Que não dá pra pôr, tá, rapaziada Não dá É tipo aquela máscara que tem na Eclipse, sabe Aqui no jogo Mas aqui não dá pra pôr E todo o body kit É o body kit mentes, né Esse body kitzinho que eu tô colocando aqui pra vocês A lanterna vou colocar nisso Aqui no para-choque Vou colocar o da mentes também Deixar tudo full mentes, né Igualzinho que era, tá, rapaziada Até o aerofólio aqui, ó É esse daqui, ó Aqui no escapamento Pidhunters Vamos ver aqui um mais daorinha Boca larga O original dele é esse aqui, ó Ponteira dupla, né Que eu acho que eu vou colocar, hein Pela primeira vez Vou fazer isso aqui Não costumo fazer isso, tá, rapaziada Colocar a ponteira dupla aqui no Skyline Não costumo fazer isso Coisa rara, hein Coisa rara de se ver Tá, rodas e pneu Pneu, né Toilprox E pneu, pra mim, é o mais bonito Não tem como E rodas, né Uma roda que fique Que fica, assim Bem parecida com a original Do jogo, né No carro É essa daqui, ó Aí eu vou trocar aqui a pinça Colocar uma pinça Brembo Não, eu vou deixar a pinça original, né Que já é uma pinça Brembo Eu vou deixar essa pinça aí mesmo Depois eu troco a cor dela Aqui na frente é o mesmo esquema Colocando o mesmo pneu Vou colocar aqui também a mesma roda E já vou trocar a cor dela A pinça eu vou deixar ainda a mesma Só que eu vou trocar a cor Como eu falei pra vocês, né Ela tá meio que um dourado Eu vou deixar ela meio que amarela Meio não, né Vou deixá-la amarela, tá Deixá-la amarela E na cor do adesivo Escrito Brembo, tá, rapaziada Eu vou deixar preto Calma aí que eu tô fazendo besteira aqui Calma aí Aqui, ó Nessa parte eu vou deixar preto Beleza O disco eu vou colocar o mesmo Coloquei lá atrás Que é isso daqui E é só, tá, rapaziada Acho que falta mexer na placa É, falta mexer na placa Aqui, ó Fundo da placa Unifor Speed E aqui eu vou colocar LG Espaço UDG Né De Underground De resto não falta mais nada, rapaziada Não falta mais nada, né Dá pra colocar a asa lateral aqui? Dá, mas não tinha Então é isso Vou mexer agora na suspensão do carro, né Deixar ele certinho Rebaixadinho Bonitinho Daquele jeitinho, tá Bem Bem feito certinho O Fitment E vocês vão ver Como é que ele vai ficar aí agora Bom É assim que ficou, tá, rapaziada Ficou bem Bem, né Parrudinho Bem da hora Gostei bastante Mas esse negócio De você arrumar O ajuste do perfil do pneu Largura das rodas Expressura O tamanho Inclinação Mano Isso é perfeito, cara Consegue deixar o carro Do jeito que você realmente quer E aqui na parte da pintura, tá, rapaziada Eu já tenho aqui, ó O carro certinho Preparadinho Já com o design, tá Eu sei que ele tá um pouquinho mais escuro Vou tentar arrumar isso Deixar ele um pouquinho mais claro Mas ele Era bem mais claro, né Não era tão assim escuro, não Aqui na verdade ele tá meio que um roxo Não um azul Porque na verdade mesmo Ele não é aquele azul, azul, azul Ele é meio que um roxinho assim, ó Sei lá Eu sou meio daltônico Então é meio difícil eu falar pra vocês, né Mas eu vou deixar ele aqui assim, ó Nessa cor metálica assim, ó Um pouquinho mais claro Beleza? Desse jeitinho aqui, rapaziada Desse jeitinho aqui, ó De motor, galera Ele tá equipado com um RB26 Só que é um RB26 do Scaline GTR V-Spec, né De 1999 E olha o som como é que ele é É bonito, né É muito bonito Mas Se liga só Nesse daqui de 93 É o mesmo motor, tá, galera É o mesmo motor Mesma litragem Tudo igual Só muda o ano Do GTR Aquele é de 99 Esse é de 93 Eu achei o tipo Muito mais bonito Agora Por que Que é assim diferente Eu não sei Não sei se é Single turbo Não sei diferenciar Não sei explicar Quem souber melhor Comenta aqui embaixo Mas também tem o motor Do Toyota Supra, tá Que é o 2JZ Né O GT Mas nesse carro Eu vou manter o RB26 Só que vai ser o de 93 Que eu gostei mais do som dele E aqui na parte dos ajustes, né Das peças do motor Pelos números, rapaziada Tá absurdo Ele tá com velocidade máxima De 483 E com 2 segundos De 0 a 100 Tá com mais de 1.190 de HP E com mais de 1.000 de torque máxima Tipo Absurdo Pra esse carro Que absurdo Vamos mexer aqui No som do escapamento Ficou bom demais, hein Muito bom Vamos ver aqui Algumas corridinhas Pra gente fazer Na quarta-feira À noite, né Tem aqui ainda O evento Que vai dar o carro Do A$AP Rock Tem, ainda tem Mas eu não vou fazer ela não, tá Vou procurar fazer Corridas mais desafiadoras Tipo Sprint Esses aqui, ó Tá vendo, ó 100.000 Road Trip É uma corrida bem grande, tá Rapaziada E tipo Acho que vai ser legal Tem uma outra aqui também Que dá 120.000 Que é essa Que é o Giro de Cabeça A gente já fez ela E ela é boa pra fazer, né Ela é bem da hora de fazer Provavelmente eu vou fazer ela primeiro, tá É Eu acho não Vamos lá fazer agora, tá Vamos marcar aqui e bora Será que alguém vai falar com a gente? Hum Hum Alex just called And? If I lose this race, I'm done What did he say? Wasn't really what he said, more How he said it I never heard him talk like that before It's okay, yes He said he's been giving the cops info about the safe houses Trying to put pressure on the scene Seriously? Caraca What an asshole Hot, I knew him Don't be so hard on yourself There's literally nowhere to turn for me Caraca, rapaziada Olha só Olha o som desse carro, mano Absurdo demais, mano Absurdo demais o som desse carro Ó Que isso, cara Tá muito bom, muito bom Bora, bora lá, rapaziada Bom, evento, road trip Não, giro de cabeça Não, não era o road trip Não, é o giro de cabeça mesmo Até eu tô me confundindo aqui agora Não, não era esse aqui não, galera Era de 120 mil a recompensa, não era? Caraca, mano Não era esse Saiu aqui fora do esconderijo Aliás, do encontro Porque não era aquele ali não, mano Road trip era de 200 mil Né, eu falei pra vocês Aí tinha outro que era de 120 mil Mas cadê? Giro de cabeça Ué, por que lá dentro o valor tava diferente? Que doideira Ou eu tô maluco? Ué Giro de cabeça 120 mil, mano Eu buguei agora Eu buguei Giro de cabeça 120 mil Mano, eu tô Eu tô Eu tô, acho que meio Bitolado, né? Vamos posicionar esse App Rock Bora Boa, boa, rapaziada Bora Bora aqui, bora Será que esse carro vai bater os seus... Ai, caramba, segura Será que esse carro vai bater 480, galera? Será? Quero ver naquela corrida de road trip, né? Que tem, tipo, uma retinha Hum, vacilei O Lyric não perdeu o checkpoint? Ai, ele perdeu Olha, ué Como que o Lyric não perdeu o checkpoint? Ele passou por fora do checkpoint Ele não perdeu O jogo já queria dar uma, né? Uma ladruagenzinha pra ele, já Ui Freia Nossa, esse traçado aqui no começo É meme demais, hein? Segura, segura Bora E eu não posso esquecer que eu tô level 3 de hit, né? Eu não posso vacilar Caramba, caramba, caramba Bora O policial viu alguém ali Não fui eu, não Vem embora, rapaziada Ah, agora o policial vai me ver É, ele me viu Não me viu Me viu ou não me viu? Não sei Ele viu sim É, ele viu sim Vira carro, meu Deus Oi, segura de freio Eu fui tentar ver a velocidade ali Quase que eu me dou mal Fui dar uma bisu na velocidade Quase que eu me dei mal Ai, caramba Segura Ai, segura, segura Meu Deus Que bagunça, mano Tô fazendo a corrida daquele jeito Não NPC Peguei bem de frente NPC Vai acabar já Vai acabar e o policial vai estar na minha cola É Já começamos bem Fuga no zombie Level 4 de hit Meu amigo Vai dar ruim Não Ruia Não tem fuga, rapaziada Opa Uma testarossa, rapaziada É fuga Vamos ver onde é que tá Acho que aí vale a pena a gente ir lá Vai Vale a pena Assim, não vale a pena A pena, a pena Porque a gente não precisa de grana, né Mas vamos fazer aí, né Bora que fazer Vamos ver se eu vou conseguir, né Vamos pro meio do mato Pro meio do mato Ui Ali não deu, hein Vem, policial Isso, isso Olha isso, mano Ai, cara Eu vou ser preso Eu vou ser preso Mano, eu não consigo sair daqui Eu não consigo sair daqui, velho Aê Meu amigo Tão de polícia Tava ali Pra vala Eu não tava conseguindo sair dali, velho Consegui entrar no lugar aqui Que a polícia não conseguiu entrar Aê Fuga neles Fuga neles Ai, caraca Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aê Como que ele conseguiu fazer aquela Meia volta tão rápido ali, velho Ué Olha onde eu bati, velho Bora, volta, volta Como é que ele conseguiu fazer meia volta ali tão rápido Bora Oi Full parede Full parede Vira carro Fuga, 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 fuga Fuga nada, né, velho Fuga nada Tem um helicóptero aqui na minha cola Eu consegui despistar um Mas esse helicóptero Esse helicóptero tá Trollando Ok, beleza Fazer minha volta pra cá Show, show Ui Pra cá Será que eu consigo me esconder aqui? Não vou conseguir, né É, não vou Ô, velho Não vou conseguir me esconder ali Bora, 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 bora Caramba, caramba Queria me esconder Desligar o carro aqui assim, ó Agora eu consigo Eu acho, né Vamos ver se vai dar tempo Boa Boa Boa, agora é só entregar Não vou nem ir até lá, tá Só vou fazer isso aqui rapidinho Só pra ter fuga pra vocês mesmo Beleza Maravilha Não preciso da grana, né Então nem arrumei o carro Ei, o cliente called? Eles estavam super feliz Deu seu carro 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 Não é todo dia Você consegue liberar A Ferrari Testarosa Deu seu trabalho Deu seu trabalho O que diz O que diz Deu seu carro Tem uma polícia vindo pra cá Na minha direção, mano E eu tava doido Pra sair da frente dela Mas vamos alcançar o level 5, rapaziada Fazer aquele road trip Que é aquela corrida bem grande aqui, ó Road trip Vamos lá Bora Aproveitar, né Level 4 Não tem polícia na cola Vamos fazer essa daqui Aí é essa daqui Que eu tenho certeza Que o chicote vai estralar Ou na corrida Ou depois Depois eu tenho certeza Mas na corrida nem tanto Vamos apostar no Chimizo Boa, boa Acertei a circulação certinha Calma, Lyric O Lyric já tá doidão já Não, o Lyric Olha o que o Lyric fez, cara Pô, pilantragem aí, Lyric Não sei se ele errou Me fechou Ou se ele me fechou de propósito Bora, Chimizo tá na frente Boa, boa, boa Boa, rapaziada Consegui um passar ali com Com destreza De boa Oi, caramba Segura, segura Tami Tá NPC Vai fora NPC Bora, Chimizo tá vindo Cadê o Lyric? Lyric tá em terceiro Tá bem pertinho Ah, tá em segundo Eu já falei Tá bem pertinho Do Chimizo O Lyric Já passou já O Chimizo É, passou e perdeu A posição agora Estão na briga Eles estão na briga Eles estão na briga E eu não posso Mostrar aqui não Eu tô acelerando Galera Bem pouco Nas curvas Vocês podem até perceber Pelo som do Pelo som do carro Eu tô com o maior medo Do carro Dar aquela chicotada E eu perder o carro Tô com medinho 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 Tem um policial Aqui atrás Tem outro lá na frente Mas não tá level 5 ainda Ainda bem Provavelmente Quando acabar Essa corrida aqui O chicote estrala Beleza Consegui dar Uma distanciada Agora Vira Vira Carro Olha o policial Vindo Bolado Calma O policial É doidão Velho Calmo 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 Carrinho Boa 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 Eita Nós Beleza Oi Vira Carro Nossa Eu ia falar agora Cadê o Lyric E o Chimes Mas a Medusa Em segunda Do nada Medusa Em segunda Segura Segura Essa parte Ela é bem Chata Mano Oi Caramba Bosta Bosta Beleza Maravilha Oi Vira Vira E o policial Tá na cola Mano O policialzinho Tá na cola Rapaziada Ia Acelerei Agora Forte Agora Eu acelerei Forte Acho Que se der Certo Eu vou tentar Ui Calma Eu vou tentar Fazer Um teste De velocidade Máxima Com esse carro Se der certo Porque lá Marca 480 Até eu Tô Abismado Com isso Tipo Não é possível Não é possível Sabe Que vai bater Isso tudo Oi Vira carro Vira carro Foguinha bem fechada Aqui na frente Tá NPC Não Vacila Vacila Sai fora Polícia Eu não vou parar Meu carro Ui Calma 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 Vira carro Vira carro Mano Que bagunça Né Velho E aí Garoto Corridinha Frenética Rapaziada Agora vem Olha lá 5 Level de hit 5 Mano Agora vai ficar doido Quero só ver A bagaceira Calma Bora 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 Que bora Sabe o que eu posso fazer? Posso fazer já o teste de velocidade Agora Eu abri aqui o mapa Eu sei que vindo pra cá Eu vou marcar aqui Né Eu vou marcar ali E vou tentar chegar até lá Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo E aí eu chegando lá Tem aquela parte da reta Que eu consigo testar a velocidade lá Se meu carro chegar inteira Tem lá né Caramba 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 Barreira 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 E ainda bem que eu vi essa barreira antes Hein Ainda bem que eu vi essa barreira antes Outra barreira ali Mas é no cantinho Oi É pra cá que a gente tem que ir Nossa mano Mano Não tô vendo nada Tava ceguinho Ceguinho Vai vir mais reforço Tá vindo mais reforço Pronto Pronto Eu tenho que ir mano Aqui 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 Ei Boa 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 Bora 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 Rapaziada Vamos ver se vai alcançar essa velocidade Caramba, bota Não, não Não, velho Curou meu pneu, mano Cadê o kit de reparo, cara? Aí Caramba, eu falei, cadê o kit de reparo, velho? Ai Enquanto isso eu vou fugir Enquanto isso eu vou... Nossa, eu dei muita sorte agora, mano Dei muita sorte agora De verdade mesmo, hein Muita sorte Estou continuando acelerando... Ah, mano Kit de reparo, cadê o kit de reparo? Cadê o kit de reparo? Aí 390 Mano, 430 450 Caraca, rapaziada Esse carro é muito rápido, mano Esse carro é muito rápido, rapaziada Você tá maluco O carro realmente é muito rápido Vamos terminar de fugir aqui Que isso, cara? Eu vi 450 Não sei se passou disso, né? Meu amigo Brabo demais Certo Conseguimos fugir Level 5 de hit Eu ia conseguir de qualquer jeito, cara Nessa reta aqui Não tem como fugir, cara A 400 por hora Não tem como não fugir Dos policiais, cara De verdade mesmo Ó, pilotagem no limite Ou, né? O grande O Eu vi que vocês gostaram bastante desse grande O Vamos lá fazer ele Aí depois que terminar de fazer essa corrida É... Fugir dos policiais Porque, né? Os policiais vai estar na cola A gente vai Pra garagem Pra mudar o dia, né? Pra nossa quinta-feira de dia Aqui essa corrida Eu acho que vai ser mais difícil Porque Já estamos no level 5, cara Bora, bora que bora, rapaziada Corridinha bem grande, hein? Corridinha bem grande Provável que os policiais Não fiquem atrás da gente Depois da corrida Eu acho, né? Porque é uma corrida de velocidade Mas vamos ver Tudo pode acontecer, né? Nossa, mano Jurava que o Shimizu ia bater no policial E ele não bateu Quem bateu fui eu Na verdade eu jurava que ele ia bater No caminhão, né? Não nos policiais Mano, olha isso, cara Esse carro tá um absurdo, mano Que que é isso? Olha 400 sem nitro Sem nada De boa Tô indo Você tá doido, velho Você tá doido Bichinho não dá muito, mano Ai, caramba, 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 caramba Caramba, caramba Eles bateram também Bateram também, bateram também Isso não tá bom, tá bom O Lirik me passou lá do outro lado da avenida Mano O carro parece que tem imã Eu tô virando E ele puxa o carro pra cima do NPC Não é possível, velho Parece que tem imã Nossa, o Lirik foi muito Sagado agora, hein Foi muito Ele já sumiu na frente Mas eu acho que a gente já consegue alcançar Se não errar, né Eu acho, vamos ver Segura, segura Nossa, essas rabiadas que dá do nada, cara É o que me deixa mais irritado Bora, bora, bora Nossa, mano O Lirik tá sumindo, mano Ele tá muito mais de 400 por hora Agora eu tô alcançando Agora eu tô alcançando o Lirik Tá acabando a corrida já Não Eu vim pro lado errado, cara Ah, não Não acredito Bora, bora, bora Segue ele, segue ele Vai, vai, vai Não dá, velho Não dá muito Nossa Se deu mal Se deu mal Se deu mal Que corrida da hora, hein, mano Que corrida da hora, rapaziada Bom demais, mano Muito bom Só, né Minhas gafes de errar ali os caminhos Mas Muito bom Policial na cola Meu carro já tá indo pro Vasco já A gente vai fazer esse caminho contrário aqui Eu queria Eu queria Eu queria bater no policial Com o meu carro desse jeito É isso mesmo que eu queria fazer, né Fui garoto Fui garoto demais ali Se eu quis bater no policial Com o meu carro já Deteriorando Por sorte, cara Por sorte que eu não acertei eles Senão eu ia pra Ia pra Jesus Ai Nossa, velho Nossa Essa barreira me quebrou Essa barreirinha aí me quebrou Beleza Eu vi um salto ali, rapaziada Vamos tentar fazer ele Era aqui o salto, é Aí Consegui Ah, mas tem uma polícia aqui E eu fui pra bater nela Que merda Tinha uma polícia bem aqui, mano Qual é a probabilidade Ai, caraca Qual é a probabilidade disso, mano Apareceu um policial ali Adicindo o Neida Vira Vira Vai, polícia Sai fora Sai fora Oi, oi Segura Aí, boa, boa Mano, eu acho que não vou conseguir fugir, não Acho que eu não vou conseguir fugir Eu não vou conseguir fugir, não, mano Sai Miserável Sai fora, Jão Caramba, mano, ele me rodou, velho Sai fora, vai me rodar de novo, não Boa, boa, boa Aê Agora eu consegui fugir Ah, essa barreira Barreira, 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 barreira Ui, caraca Bom, tchau Bom, tive uma crise agora de espirro aqui E cortei aí o abicão, né Pra vocês não me verem espirrando aí, né Bom, cheguei aqui já Ah, essa grade tá bloqueada, será? Eu não consigo entrar nela, será? Vamos ver Não consigo, velho Ela tá bloqueada Oh my good Oh my good, rapaziada Vamos esperar fugir então, né Não, ela me viu Que mentira Mentira Que mentira, mano Ela não me viu, não Mentira Olha lá, sumiu Mas que mentira, cara Agora eu vi um helicóptero Ah, velho Agora complicou foi tudo de vez Mas ali foi mentira, hein Ali foi mentira Tava longe dela, ela me viu Vamos assim, produção Uma garagem bem ali na frente A gente tá chegando lá Ah, esse aqui vai me ver Toma Tá que vai Vai nada Ui, caraca Nossa Meu amigo Agora complicou Bora, bora Ui, ui, ui Mano, toda hora que eu tô conseguindo fugir Dá uma merda, cara Olha que tanto de polícia no mapa Será que eles me seguiram? Ai, caramba Tinha tudo pra dar certo Mas esse erro meu Foi fatal, eu acho Ou não Não, 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 não Foi não, foi não Deu certo, deu certo Deu certo Deu certo, rapaziada Tem uma garagem lá na frente Será que eu vou conseguir chegar lá? Não sei, hein Bora que eu acho que eu consigo Consigo Ah, garoto Esqueça tudo Os spins? Que é spins? Agora eu fiquei sem saber, hein Mas, cara Que noite doida É essa de quarta-feira à noite, hein Rapaziada Ó, quinta-feira agora é de dia Tem mais dois dias E aí chega o Grand, né Que é o final da série Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Se você gostou Não esquece, galera O like é que é bem importante Se inscreva Ativa o sino Compartilha aí o canal com um amigo seu Esse vídeo até E vai estar ajudando também aí o canal Te vejo amanhã Um grande abraço E valeu